Oi coleguinhas, bora para mais um videozinho. O pincel que eu vou usar hoje é dois pincéis cabinho sereia. Adaptei aqui os dois no formato que eu quero, um mais pequeno e um outro mais menor. Então tá, vamos começar o nosso desenho de hoje que vai ser uma florzinha aqui de canto em Unistrong. Vou estar usando o verde esmeralda e o branco, mas vocês podem estar usando aí a cor da preferência de vocês, tá bom? Então vamos começar a nossa florzinha. Deixa eu matizar aqui para a gente estar começando. Beleza, a gente vai fazer como aqui no meio. Eu sempre, as florzinhas de canto eu sempre começo pelo meio. Para mim tem uma noção onde eu vou encaixar as outras duas pétalas. É mais ou menos em, quase igual o estilinho daquela que eu fiz, eu acho que ontem eu fiz um vídeo de uma florzinha de canto. É mais ou menos naquele estilo um pouquinho diferente, tá bom? Segue aí o mesmo estilo. A gente vai estar fazendo a segunda de mão. Eu vou aqui para o outro cantinho. Tá fazendo o mesmo, a mesma coisa que eu fiz embaixo. Aí eu começo no meio para ter uma noção, né? De onde a gente vai encaixar as nossas pétalas seguintes. Aqui a gente vai fazer a nossa segunda de mão. As nossas pétalas. Lembrando que eu escureço de dentro, eu clareio de dentro para fora para me dar o efeito de profundidade. Não sei como é que está o vídeo aí para vocês. Espero que esteja dando para vocês entenderem. Ó meninas, pincel, material para fazer adesivo. Vocês podem estar comprando com a Leandra Beladela. Eu vou deixar o contato dela na descrição do vídeo para você estar acessando. Se eu dar uma sumidinha aqui, é porque eu estou matizando as tintas, tá? A segunda de mão nas nossas pétalas. Vou pegar a segunda de mão na outra aqui, para a outra dar tempo de secar. Essa aqui é uma florzinha bem simplesinha, viu meninas? Muito simplesinha, muito fácil de fazer mesmo. Mas fica uma gracinha também. Então, vamos... Com a nossa segunda de mão aqui na nossa do canto, que eu dou uma sumidinha aqui para dar a minha matizadinha. A matizadinha aí eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores aí, né? Então, tá. A gente vai fazer duas pétalas, entre uma pétala e a outra, tá bom? Deixa eu matizar aqui. Aqui, a gente vai encaixar uma pétala aqui. Outra pétala aqui. Na segunda de mão vai dar para aparecer melhor aí para vocês as pétalas, porque na primeira fica muito clara, né? Por isso que eu falo, é necessário uma segunda de mão. Sempre tem que dar para estar corrigindo aí os erros e para estar dando uma cor viva no nosso desenho, né? Então, é assim mesmo. Tem que dar a segunda de mão. Agora, vamos dar a segunda de mão nessa daqui. Ó, se for necessário, vocês darem a terceira de mão. Pode dar a terceira de mão, meninas. Mas, vocês veem que está sendo necessário, vocês podem dar. Aqui, a gente vai dar uma... Vou dar uma pegadinha a mais aqui no meu branco. E essa pétala aqui do meio, a gente clareia ela, né? Tô conseguindo vir direito aqui por causa do celular que tá na minha frente, mas... Tá dando. A gente vem aqui, segunda de mão aqui. Vocês viram, ainda ficou claro. Ficou claro, eu ainda tenho a necessidade aqui de dar uma terceira de mão. Então, a gente vai dar a terceira de mão. A gente vai deixar o nosso desenho mais vivo. Enquanto isso, eu vou aqui. Vou aqui porque aquela lá não secou o suficiente para me dar a minha terceira de mão. Pincel sempre em pé, meninas. Sempre o pincelzinho tá trabalhando aí com o pincel em pé. Como que a gente... Como se a gente fosse escrever mesmo. Vamos aqui para a nossa... Terceira de mão nessa pétala. Que eu achei que ela ficou um pouco clara. Eu quero escurecer essa pétala. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos dar uma terceira de mão. Agora, enquanto essa aqui seca, a gente vai na outra. Vamos dar aí a nossa terceira de mão. Meninos, não esquece aí de dar o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Vocês comentem, compartilhem, para estar ajudando aí mais meninas. Tá? Minha intenção aqui é ajudar mesmo. Passar o que eu sei aqui para vocês. Eu não sei muito, não, mas... Quero ajudar um pouco do que eu sei. Aqui a gente vai fazer um movimento de botão. Pegando nessa pétala e entrando na outra. Certo? A gente vai fazer um movimento de botão aqui, porque o outro tá molhado. Então, a gente vai fazer esse mesmo movimento aqui. A gente vai vir aqui com a segunda de mão no nosso botão. Tá vendo? É quase igual a outra, só que dentro dela já é um pouco mais diferente, né? E ainda vai ter as duas vírgulas do lado que fizemos na outra. Vamos dar a segunda de mão aqui. Olha só, tá ficando uma gracinha. Deixa eu ver como é que tá aí para vocês também. Tá? Então, a gente vai aqui para o nosso vírgula. A gente vai fazer duas vírgulas aqui. Pegar aqui dentro e fazer isso aqui. No outro ladinho também. Vamos ficar só nesse ladinho aqui, né, meninas? Vamos tentar ficar só nesse. Dá para vocês entenderem melhor aí. Vamos usar a nossa segunda de mão. Tá vendo como esse... 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 Esse modelinho também é uma gracinha. Agora eu vou pegar o outro pincel pequenininho e vou fazer um pequeno botãozinho aqui em cima. Vou usar só o verginho aqui mesmo. A gente vai estar fazendo um botãozinho bem aqui. Nosso botãozinho tá molhado, mas hoje o tempo tá bom, mas eu creio que vai secar aqui meio que rápido, né, para a gente estar fazendo nossas folhas. Enquanto esse botãozinho aqui, tá? Enquanto esse botãozinho vai secando, a gente vai fazer as folhas aqui, tá? As folhas é o meu verde olívio e o amarelo bebê. Vamos matizar os dois. Vamos matizar os dois. A matização para vocês aí, tá olhando bem, tem alguns vídeos aí que eu posto com matização, tá bom? Vamos fazer um movimentinho de folha. Vou fazer só duas folhinhas, tá? Mas se vocês podem querer estar fazendo mais folha aí, vocês podem estar fazendo, tá bom? Aí fica a critério de vocês, aí onde vocês querem encaixar a folhinha de vocês e o modelinho da folhinha também, tá bom? O meu foco aqui é a florzinha. Então tá, o botãozinho secou, a gente vai trabalhar dentro dele um... Vamos pôr aí uma vírgula, tá? Olha só, meninas, fica uma gracinha. Eu adoro esse modelinho também. Uma florzinha de canto e onestronque. Agora a gente vai estar fazendo aí os nossos traços. Os traços é como eu falei para vocês. O sérpia diluído aqui em água, tá? Vou diluir um pouquinho a água. Vou fazer meus tracinhos. Esse tracinho. Esse tracinho bem basiquinho aqui. A gente pode puxar aqui alguma coisinha. Vocês usam aí a imaginação de vocês, tá? Aqui, ó. Aqui vocês podem estar ponhando uma pedrinha, tá? Eu vou ponhar pinguinhos, mas você pode estar ponhando uma pedrinha. Então a nossa florzinha é basicamente isso. Esperem que ajudem. Até o próximo vídeo. Tchau.